E voltamos com Sea of Stars, vambora, vamos descer aqui, sair da rota glacial e voltar para o nosso amigo arquivista. Depois eu acho que a gente pode voltar naquela ilha lá de barquinho, né? E pegar o que ficou faltando, se ficou faltando alguma coisa. Vocês retornaram? Parabéns. Vai nos ajudar a ir para a ilha do Planalto agora? Vocês estiveram lá agora há pouco. Ué? Esse é o caminho então? A gente deve voltar e descer a montanha? Descer o pico glacial a pé? Só um animal faria isso. Vocês aceitam o último desafio? Se conseguirem, prometo que vou ajudar. Temos pressa. Você disse... Eu sei, eu sei. Apenas escutem. O único meio de desfazer a barreira é despertando a cabeça gigante de pedra. Posso preparar a poção para vocês, mas seriam necessários séculos de maceração. Séculos? De que adianta? É por isso que preciso que recuperem meu frasco alquímico, o frasco do tempo. Dentro dele, eu posso controlar o tempo. Traga-no para mim e eu prepararei o que precisam em meros segundos. Caramba! Tá bem. Onde vamos achar seu frasco do tempo? Aeporo o escondeu em algum lugar na Ilha da Sentinela há muito tempo. Tudo que sei ao certo é que isso envolve a estátua gigante que inspirou o nome da ilha. Como pode ter certeza? Os truques de Aeporo sempre envolvem estátuas. Um dia concluí que ele teria que parar se eu jamais recuperasse meu frasco, mas aqui estamos nós precisando dele. Isso é ridículo. Chame do que quiser, mas recomendo que leve essa missão a sério, pois ela será muito árdua. Claro que esteja. Estamos prontos. Então, se dirigem a uma região norte da Ilha da Sentinela e realizem a purificação no Pico do Tormento. Rapaz! Purificação? Tem um residente lá? Claro, pode ser só uma brincadeira, mas foi obra do Aeporo. Mas sim os poderes deles fortalecidos pelo... Sim. O cara não tá nem aí, mano. É pra isso que serve o Amuleto do Solstício, não é? Precisamente. Ele pode ser velho, mas a magia ainda perdura. Enfrentem um residente do Tormento com convicção e o Amuleto reagirá. O poder de conjurar um eclipse? Tá, a gente consegue. O Pico do Tormento aflige a mente de forma diabólica, mas vocês merecem uma chance de vencer. Tomem. Vamos, bebam. O que é isso? Uma dose da poção mente resguardada pra cada um. Vamos logo, bebam tudo. Não sinto nada diferente. E graças a essa poção, vocês poderão dizer o mesmo depois de passar um tempo naquele lugar perverso. Pensei que você não podia ajudar diretamente. É apenas um empurrãozinho. Isso pode ficar entre nós. Valeu, Rishan. A gente volta com o frasco do tempo. Ó! Podem usar esse portal à vontade pra viajar entre aqui e o Lago do Cárria. Estarei observando. Olha só, peraí. Esse é o lago? Eu posso voltar pro Pico Glacial. Cara, vou direto pro lago. Vamos lá. Pensei que a gente fosse usar o barquinho pra poder voltar lá pra fora e fazer umas missões. Construir umas paradas. Mas a gente tá usando os portais pra se locomover. Não sei se isso é bom ou ruim. O que esse cara fala com a gente? Obrigado por honrar a tradição, blá, blá. Aê! Ahn... O pico é lá pra cima, né? O que que tem pra cá? Deixa eu me lembrar. Bosque Sagrado? O que que tem nesse bosque aqui que eu não me lembro, galera? Ah, lembrei. Lembrei, né? Aqui não. Ali era o caminho pra gente descer pra... Pra outra parada, né? Pra gente descer pro mundo do... 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 Do templo lá. Ahn... Vamos lá. Pico do Tormento. Na real... Vamos acampar. Eu tinha me esquecido disso, né? A gente tem que ler uma historinha da Tix. Da nossa personagem aqui. Vamos ler uma história com ela? Vocês acharam um novo artefato? O que ficou faltando? Os nômades do mar? Não. Vamos ler o das duas irmãs. A rosa vampírica. Era uma vez um botânico que tentou enganar a morte. Cultivando uma rosa tão linda que nem mesmo ela tinha coragem de ser... Nem mesmo ela tinha coragem de ser... Nem mesmo ela tinha coragem de ser fala. Um botânico? Ela? Uma botânica, né? Nem mesmo ela tinha coragem de ser fala. A morte se viu cativada e perplexa, pois era a primeira vez que apreciava a beleza da vida. Ah, tá. A morte não queria ceifar a rosa. Beleza. É impossível saber se a atitude que ela tomou a seguir foi motivada por inveja ou astúcia. Com uma magia perversa, ela transformou a flor em algo ainda mais belo, porém amaldiçoado. A rosa vampírica. Sua beleza sedutora induzia todos que a contemplavam a tomar parte da corrupção dela. O ato sobre a rosa mágica se espalharam por todos os cantos do mundo, trazendo uma simples promessa. Uma promessa a qual poucos resistiriam à vida eterna, desde que pudessem suportar. Apesar da euforia inicial que o toque inspirava, o preço logo se tornava evidente. Cada segundo de contato com a rosa vampírica acrescentaria um ano à expectativa de vida. Mas a cada ano ganho, um espinho cresceria num dos ossos de quem a tocasse. Segundo as histórias, quase todos que tocaram na rosa vampírica imediatamente se deram conta do erro que cometeram. Depois de ganhar apenas um ano extra, eles soltaram a rosa e seguiram vivendo com uma angustiante lembrança de seu erro, presente em cada movimento do corpo. Entretanto, outros foram incapazes de se conter e se tornaram algo que poucos considerariam humano ou mesmo vivo. Embora ninguém saiba ao certo se a rosa vampírica ainda existe, nisto todos concordam. No final, a morte sempre ri por último, dos tolos que tentam enganá-la. Fim. Caramba, mano. Que história boa. No próximo vídeo a gente lê a história do... Dos nômades da água. Vamos lá. Tem que lembrar que a gente pode acampar sempre que estiver fora dos lugares. Cobumelos. Beleza. Vamos lá. Beleza. Agora não tem volta. Estamos com vocês. Vamos lá. Pico do tormento. Maluco, tudo escuro. Alá. Que bicho é esse, cara? Que bicho estranho. Rastreador. Vou arremessar o bicho pro lado do outro. Beleza. Mas ele deu pouco dano em mim. Vamos usar a Lumerangue aqui. Ah, são vulneráveis contra a Lua, né? Contra a Lua, no caso. Caramba. Caramba, que bicho forte. Que bicho forte. Vou ter que bater nesse aqui. Olha. Escudo de carne. Nossa, que nojento. Vamos lá. Lumerangue vai quebrar o escudo. Beleza. Beleza. Morreu. E aí, cacete. Vai bater de novo. Caramba, ele bate de um em um turno. Filho da mãe. Ele bate de um em um turno. Oh. Iluminamos o local tocando no... No cristalzinho ali. Vamos lá. Maluco. É porque não dá pra cair lá embaixo, né? Poderiam deixar pra gente cair lá embaixo pra ficar mais difícil, né? Eu acho esse jogo tão fácil. Droga, não tem como usar o Lumerang. É, cacete. Não consegui defender, mano. Beleza, três turnos sem bater. Lumerang em todo mundo. Lumerang em todo mundo. Meu amigo. Personagem roubada da porra. Ponto de vida? Não precisa, né? Defesa mágica. Ataque. Vamos pegar ataque. Nosso ataque aumentar. Defesa mágica. Vida. Ah, mana. Ataque físico, vai. Eu tô pegando full aleatório isso aqui, hein? Mana. Tem alguma coisa pra cá. Que eu não peguei. Ficou pra trás aqui. Vamos ver aqui. Ficou alguma... Olha só. Tem um baú aqui. Adagas fantasmagóricas. Eu sabia que faltava alguma coisa aqui. Lâminas afiadas emitem um ruído sinistro. Meu amigo. O grupo vai apanhar aqui? Será que o Garl consegue matar o grupo com a panela? O inimigo com a panela? Vamos ver. Não dá dano. Meu Deus do céu. Ah, conseguimos defender. Não sei como a gente conseguiu defender esse aqui. Rapaz. Caramba. A gente tá sem as comidas boas aqui, galera. Temos que fazer as comidas que recuperam a vida do grupo inteiro. Ainda bem que eu voltei pra pegar essas adagas, hein? Era capaz de eu só vazar sem ver. Eita. Hello. Nossa senhora, cara. O nosso dano é bem alto, cara. Não tinha percebido quão forte é o personagem. É porque a gente tá lutando contra os residentes, né? Aí a gente acaba... Dando muito dano nos bichos. Outro selo. Alguém se esforçou muito pra conter isso. O jogo ficou dark do nada, né? Ele tava azulzinho. Do nada ele ficou... Completamente dark. O que... O que... O que... O que... Agora pra cá... Pra cá, pra baixo não tem nada. Vamos lá. Tomara que tenha... Ah, e uma fogueirinha. Ainda bem que tem uma fogueira aqui, cara. Vamos lá. Vida do grupo. Tem umas comidas. Essa daqui precisa de peixe. Hum, eu deveria ter pescado. Eu deveria ter pescado lá atrás. Vamos fazer uma sopa de cogumelo normal. Pra curar o grupo inteiro, caso precise. Fazer um ensopado. Puta merda. Tá me dando fome, galera. Com essa comida aqui, mano. O jogo tá me dando fome, cara. Acho que eu vou comer depois que eu jogar. Vou terminar esse episódio aqui, mano. Um ensopado ali com... Com as carnes ali. Puta, que merda, vai. Comenta aí se vocês ficam com fome também. O jogo que me dava muita fome é Monster Hunter. É o jogo pra me dar fome, mano. É pra cá mesmo? Acho que é pra cá. Não tem mais caminho, não. Vambora. Troca. Vamos usar o Lumerang. Vai dar um dano bom. Ok, eu errei aquele último ali, droga. Mata tudo. Até que tá fácil essa parte, né? Tem alguma coisa aqui embaixo? Opa! Opa! Não, não tem nenhum inimigo. Pensei que fosse ter uns inimigos aqui. Ah, galera. Eu sempre esqueço, né? Se vocês estiverem assistindo o vídeo aí, mano, comentem. Comentário de vocês ajuda no engajamento sempre. Eu vou utilizar as adagas. Vamos lá. Ué! Nossa, deu pouquíssimo dano. Que estranho. Esse é um bom inimigo pra farmar ponto, né? Nossa, não dá dano. Ai, ferrou. Agora morreu. Meu amigo. Agora ele morre. Cara, não morreu. Não é possível. Uma caverninha pra cá. Uma luzinha pra cá. Ih, cacete. Caramba, mano. Vamos usar o golpe impetuoso. Beleza, já matou um. Lumerangue. Eu não posso errar. Ok. Fim da mãe. Fim da mãe. Fim da uma égua. Pra baixo não tem nada. Vamos lá. Tchau. Fim da mãe. Fim da mãe. Fim da mãe. Fim da mãe. Estou sem ponto Opa, pra cima tem baú, peraí Folha verde, o que isso faz? Mais vida Olha Acho que ninguém precisa de mais HP máximo Mais dano e morto-vivo, acho que vou tirar isso aqui Bota mais HP nela, vai Mais dano e morto-vivo não precisa não A não ser que os inimigos aqui sejam mortos-vivos, né? Eles parecem ser mortos-vivos Que lugar estranho O que é isso? Ah, Zéu? Sim Você tá vendo um monte de bundinhas peludas? Aham Ah lá Bebê gorila Oi, moça Uau, vocês parecem tão saudáveis Isso é uma espada? E você é igual aquele outro cara Ele podia disparar pequenos sóis Ele falou que ia salvar a mamãe, mas depois foi embora Tão mal Não seja mal, garoto solar Que isso, velho? O que tá havendo aqui? Ah, podemos ficar com um O que aconteceu com sua mãe? Ela tá lá embaixo Nós amamos muito ela Ela falou que a gente não pode ir vê-la por causa dos monstros Então a gente fica olhando aqui de cima Ela é muito bonita A gente costumava passear pela ilha Saudade das nuvens Ainda existem nuvens Tadinho dos macaquinhos, cara Pessoal, acho que eles estão falando da gorila matriarca Mas a Tix disse que o Flashmancer destruiu todos os espíritos divinos há muito tempo O diretor mencionou isso também Mas disse que eles foram ou destruídos ou consumidos E os filhotes são Comida para o residente Como é que a nossa ordem não impediu isso? A gente simplesmente selou a montanha e fingiu que nada aconteceu Ei, não é legal deixar a gente de fora da conversa Não façam isso A gente vai ajudar sua mãe e tirar todos vocês daqui Sério? Isso seria demais A gente ia poder voltar a passear na ilha Ou talvez eles nunca voltem Que nem nossos irmãos Acho que foram devorados pelo monstro Acho que encontraram um lugar melhor e não querem dividir Não é legal ser egoísta Nós vamos voltar É uma promessa Será o fim dessa loucura Tadinho, mano, os macaquinhos Vamos salvar Peraí, vamos vir aqui primeiro Vamos dar aquela descansada Encher toda a vida Agora salva Ah, peraí Peraí Ah, aqui é o começo Aqui é o começo Aqui é o começo A gorila Gorila matriarca Tá viva mesmo Vocês não deveriam ter vindo O mal neste lugar é abominável Até mesmo para guerreiros do solstício O que aconteceu com você? Eu fui submetido à afronta final do Flashmancer A este mundo Antes de partir ele deixou uma semente do mal no interior da montanha E me aprisionou aqui para que meus filhotes continuassem por perto Esse cara vai pagar Estou fadado a assistir Impotente Enquanto eles passam por mim para serem devorados pelo Residente do Tormento Que fica cada vez maior E como é fácil controlar as mentes inocentes deles Minhas súplicas são ignoradas Que destino horrível Como é que não sabíamos disso? Quem já veio aqui antes certamente não deixaria de relatar a presença de um espírito divino E muito menos um residente Tudo se explica pela maldição deste lugar Ele foi feito para ser o esconderijo perfeito Lembranças formadas dentro da montanha ficam aqui para sempre Guerreiros do solstício vieram Mas assim que saiam para buscar reforços Não conseguiam se lembrar de nada Além de uma sensação de pavor Tudo que puderam fazer foi selar a montanha e jamais voltar Ah Isso explica Eu sinto muito Não havia muito que pudesse fazer Mesmo se estivessem preparados para uma purificação Estamos nas profundezas do covil E a luz do eclipse jamais alcançaria o residente para torná-lo vulnerável Tem que haver um jeito Seu dever para com o mundo é o que mais importa Por favor, selem a montanha novamente e partam Não, a gente tem que salvar a mamãe gorila Zelo e eu vamos lutar Nada de ficar parado dessa vez, eu também vou lutar Tá, a poção mente resguardada Preserva nossas lembranças Mas isso não ajuda no combate E o amuleto do solstício deve funcionar com o residente Mas a luz do eclipse nunca vai chegar até aqui Eu tenho um plano Podem ir e inicie o eclipse Ô louco O que ela vai fazer? Serai saiu do grupo Certo, agora não tem volta Será que a Serai vai Bombardear o lugar? Vamos lá Será que a Serai vai Meter tiro aqui Pra luz do eclipse Chegar Um macaquinho Um filhote Olá, amiguinho Eu quero ver a mamãe Ela tá logo ali Vem cá, a gente leva até ela Eu sinto que ela tá pra lá Estou mentindo Vem com a gente Falamos com ela E ela tá muito preocupada Por que mentem? Eu quero ver a mamãe Me deixe em paz Espera O macaquinho Vai morrer Por que não tenta almoçar a gente Seu monstrengo? Meu amigo O amuleto reagiu Posso sentir o eclipse Será E seja lá o que estiver planejando Não demore Cuidado Meu irmão Tá bom Como é que a gente vai lutar com esse bicho? Ó os bração dele, velho Vamos usar o golpe impetuoso aqui Beleza Ele vai dar menos dano na gente agora Vamos usar o escudo lunar aqui Zero de dano no braço Não consegui defender Desfile da mãe, cara Vamos lá O braço não perde vida Ok Ele não é tão forte Vamos usar o lumerangue Vai Zero, mano Filho de uma égua É invulnerável ele Vamos ter que sobreviver Até acerar E fazer alguma coisa pra gente Não adianta Precisamos de mais luz Com licença Alá Lamento o atraso É isso aí, Serai Vamos acabar com esse monstro Ela salvou o dia, mano Agora sim Big Bang Ataque na fuça e no braço Nossa O braço tomou muito dano Vamos lá Vamos lá Solo lumerangue Deu bastante dano, hein Vamos usar o canhão da Serai Agora Agora eu vou dar muito mais dano Acho que o Vespertini Dá pouco dano nele Na verdade, né Porque o Vespertini Dá dano físico Aparentemente É, dá pouquíssimo dano Não vale nem a pena Eita caralho Ih, eu não vou conseguir cancelar Esse ataque dele, não Seja lá o que for Que ele vai usar Meu Deus do céu Eu acho que a rajada nem dá dano Vamos trocar Vamos ficar curando os personagens Vamos curar o Zeo Rapidão Eita, você vai ser Caramba, eu não consegui defender nenhum Complicada essa habilidade, hein Ahn, vamos lá Do que que adianta bater no braço dele se ele não perde o braço? Recupera a vida do grupo Vou continuar batendo até recuperar a mana Garro pega um item aleatório com efeito especial Vamos dar uma olhada nisso aqui Roleta de itens Vamos ver o que que faz Nossa Ok Pensei que fosse um item de DPS Mas tá tudo bem Ae, um braço já foi Maluco Agora é a hora, maluco Sai o Gal Lumerangue Ahn, os dois braços Acho que o solo Eu vou farmar um pouquinho E vou finalizar com o solo Lumerangue Que vai dar um dano fudido Com três esferas Agora Um golpe X Pera aí O solo Lumerangue é o que vai dar mais dano Vamos lá 1500 Não, ataquei com o personagem errado Olha Não foi tão errado assim O personagem Vamos lá Vamos cancelar Filha da mãe Ela quer atacar toda hora Não adianta Vamos usar o escudo O boss quer atacar toda hora Não adiantou cancelar não Beleza Beleza Eu cancelei várias vezes Não sei como Conseguimos Golpe X Vamos ver o dano Na real não Vamos se curar um pouco Cura Valery Eu vou guardar ponto Para usar o golpe X Com Os personagens mais fortes Quando a gente tiver todos os negócios Para usar Eu vou lá e uso o golpe X Tipo agora Agora dá para usar o golpe X Vamos ver o dano 700 em cada braço Eu não sei se é uma boa Olha Pena que eu errei Foi um bom dano Vamos usar a panela Nossa Não dá nem dano Bicho a panela Não deu nem dano Cara Vamos usar a bola de fogo Big Bang Attack Eu não vou usar o Vespertine Porque dá pouco dano Nossa Menos dano ainda Beleza Cancela Causa um dano Cara Errei rude Errei feio Vamos usar o Vespertine Vai É bom usar do que não usar É melhor usar do que deixar guardado É melhor É fácil É melhor E maintenant Eu vou pegar Ve常 Veja Even Veja Baños Seis Veja Veja No Veja Ah, um braço já foi Outro braço já foi Ahm Vamos lá Último Lumerangue Conseguimos Pensou bem, Serai Agora destruir o núcleo Juntos Prontos pra ir libertar a matriarca? Pode apostar Ah lá, mamãe gorila Você não nos deve nada, matriarca Ah, mas é o mínimo que posso fazer Restaurar a sentinela só levará um momento E é pelo prisma dela que vocês encontrarão O que procuram Mamãe, podemos correr pela ilha agora? Mas é claro, meu bem Aliás, temos que correr até a sentinela agora Mamãe, podemos ir nadar agora? Primeiro vamos até a sentinela Depois podemos entrar na água Entrar na água E nadar nela Quem consegue falar isso rápido? Entrar na água e nada nela 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 Os macaquinhos Ok Então o prisma da sentinela é a chave Vamos ver Olha Vamos ver outros lugares É só pra cá Vamos pescar rapidinho A gente precisa de uns peixes pra fazer uma receita Vamos lá O mais basicão Peguei lagostinho Tem que ser peixe Pra cá Peguei Vou pegar mais um pra garantir Pronto Simbora Esconderijo musgoso Ah, um quebra-cabeça Um Da Eu sei que fosse uma parede Na verdade era um chão Pegamos o item Frasco do tempo É isso aí Vamos levar pro Rishan Qual que é a maneira mais rápida de ir até ele? Agora eu não me lembro Ah, ele vai estar perto da... Se eu não me engano ele vai estar no lago O portal vai estar no lago Vamos lá Teleportar-se para os arquivos Rishan, trouxemos seu frasco É o que parece Mas precisamos verificar se não é uma imitação Gal, poderia arremessá-lo na parede por gentileza? Eu? Com toda a sua força Não vai quebrar? Espero que sim Como assim? Ah, tá bem Ah, voltou pra ele Frasco do tempo Como senti sua falta Obrigado por terem recuperado Meu bem mais valioso Vocês mostraram muita bravura É bom você cumprir sua parte do trato Agora chega de tarefas Ah, não se engane Eu vou com vocês Mas meu código é rígido Então existem normas Primeiro posso auxiliá-los em batalha Mas não devo vencê-las para vocês Logo vou igualar meu poder ao de vocês Mas jamais excedê-lo Peraí, você vai mesmo? Segundo Ninguém além de vocês quatro Pode saber minha verdadeira identidade Vocês devem se referir a mim Apenas como Richan E acima de tudo Jamais como alquimista imortal Pode deixar Mas talvez seja bom ter muito cuidado Perto da Tix Por fim E mais importante Eu não posso em circunstância alguma Combater um residente Se ocorrer um confronto Com o residente do conflito Essa batalha será apenas de vocês Entendido Vamos indo então Ah, Richan Sim Não pode sair desse jeito Com a roupa toda esfarrapada Hã? Se não quer que ninguém saiba Que você é imortal Acho que não é uma boa ideia Usar uma roupa que está deteriorada Há milênios Bem observado Ah lá, mano É o mago Melhor Bem melhor Então vamos em frente A ilha do Planalto Fica nordeste É aquela com a cabeça Gigante de pedra Caraiba Eu pensei que a gente Não fosse conseguir mais Party Members Tamo conseguindo Legal Ih, ele tá falando com a Tix Prazer em conhecê-la Tix Também sou uma espécie De viajante Recham É? Então Você faz poções Por assim dizer Espera um pouco aí Você é algo mais Entendo Não se preocupe Eu não conto Mas você se importa? Se prometer Não revelar minha identidade Pode ficar com a minha história Sim Eu prometo Basta ficar parado Por um instante Aqui Obrigada Caramba Ela descobriu Que ele é o alquimista imortal A gente tava pensando No que fazer Com a cúpula de vidro Você pode usá-la Como estufa Vem Eu te mostro O cara das poções É bem-vindo Claro Ilha do Planalto É? É pra lá Que queremos ir Aham Fica mais ou menos Ao norte daqui Cabeça gigante De pedra Fácil de notar Podem assumir o leme Quando quiserem Meu amigo Cara Que episódio bom Galera Na moral Ahn Cadê a cidade A ilha dos colonos É lá em cima Bom Eu vou encerrar Por aqui Mano Na verdade Eu não vou encerrar Por aqui Eu vou encerrar Lá Na ilha dos colonos Que a gente tem Umas paradinhas Pra fazer lá Galera Antes de encerrar A gente tem que Construir uns lugares E ver os visitantes Que foram morar lá Eu não vou fazer isso Com vocês agora não Ó Dá pra passar o tempo Enquanto tá no navio Ó Ó E a música muda Enquanto a gente Enquanto a gente viaja Eu não sabia Eu não sabia disso Beleza Essa é a ilha Mas eu não vou Entrar nela agora Eu vou direto Pra ilha dos colonos Aê Lembra que a gente Tinha comprado É Itens em troca De búzios Né E esses itens Deram pra gente A permissão Pra abrir lojas Aqui Acharam algum novo projeto Ah Pera Deixa eu falar Com a mãe do Diz que a gente Terá uma bela loja Se tiver um projeto Beleza Vamos lá Projeto de estalagem Interessante Vamos ao trabalho Ó Só que não tem ninguém Pra trabalhar na estalagem Né Vamos ver o projeto Projeto de Projeto de loja Que é o projeto Que tem aqui Que é o projeto Da mãe e do filho Eles dois Vão poder trabalhar aqui Ah lá E tem o projeto Do pescador Né Se é que tem um pescador Pra pescar aqui Mas vamos fazer Mesmo não tendo Um Ah Não tem nenhum pescador Mas dá pra pescar Mesmo não tendo Ninguém Deixa eu ver Ou não dá Acho que não dá Pra pescar aqui ainda Mas quando a gente Tiver um profissional A gente vai poder Pra lá Chegamos Olha a lojinha Mano Da mãe com filho Bem-vindos a loja de equipamento Ah agora O que que você vende Aí minha tia O que que você vende Aí tia Armadura Vende uns itens Por enquanto Ela não vende nada bom Mas provavelmente Ela vai vender com o tempo Bom é isso Eu vou encerrar por aqui Meus amigos Até o próximo episódio De Sea of Stars Aonde vamos estar Dando continuidade A história Fui Tchau